A escola de artes Gustavo Ritter em Campinas existe há quase 80 anos, mas só recentemente passou a oferecer ensino médio. As aulas seguem o currículo regular. A diferença é que o aluno pode escolher também a formação em dança, teatro ou música. E além do ensino médio, o Gustavo Ritter continua com três cursos de artes. As crianças começam bem cedo e se tiverem talento, saem de lá prontas para brilhar nos palcos mais exigentes do Brasil e do exterior. O colégio é uma usina de talentos. O prédio é de 1946. Uma joia de arquitetura do tempo em que a Campininha ainda era uma cidade separada de Goiânia. Há mais de 30 anos, funciona aqui o Instituto Gustavo Ritter, uma escola de artes. As duas pimpolhas são Elisa, de 6 anos, e Mirella, de 5. A pedido da reportagem, a professora Natália repete o teste feito com toda criança candidata à bailarina. Nós fazemos uma avaliação física da criança, as aptidões de cada criança, se ela tem flexibilidade, se ela tem musicalidade. E principalmente se uma criança dessa idade, tão pitiquinha, tem o que a gente chama de arte intrínseca na criança. Então a arte vem em cada um. E a gente avalia se a criança tem esse potencial, que a gente possa trabalhar e aperfeiçoar. Já nasce com isso, é? Com certeza. Elisa e Mirella fizeram o teste no ano passado e são alunas da primeira fase de dança. Eu vim porque era o meu chanho, eu gosto de balé, professora, é muito legal, nós temos que fazer postura, né, para ficar brincando nem conversando. Tem que ser sério, é? É sério. Milena é irmã da Mirella e fez o teste 6 anos atrás. O teste foi muito tenso, assim, porque eu queria muito passar, mas eu passei, não fiquei muito feliz e agora há 7 anos fazendo balé. As mães acompanham o ensaio com o celular e o orgulho ligados. É maravilhoso, é muito gratificante, muito, nossa senhora, não tem explicação esse orgulho. Eu tive um sonho de fazer balé e nunca fiz, então eu almejei nela. O Evandro, que já toca numa banda, simula o teste que todo candidato tem de fazer para merecer uma vaga no curso de música. Você vai ouvir e depois repetir, pronunciando acento ao lado. Como nós oferecemos 250 vagas em média e já temos mais de 700 alunos inscritos, a gente tem que pegar os melhores notas. Quem realmente saiu praticamente perfeito, sem nenhum tipo de erro. Numa sala bem perto, a Ari Dias, nome artístico do jovem Matheus, sob o comando da professora de teatro, inventa cenas como se aquele ambiente quase vazio estivesse repleto de móveis e aparelhos. Você não quer mais ver essa história. Pega um computador e vai jogar. Também é um teste para os candidatos a ator ou atriz. A nossa avaliação é mais corporal e também da disponibilidade do aluno, porque muitos alunos vêm porque os pais querem. Aí a gente vai analisar se ele quer fazer teatro, se ele responde aos pedidos do professor, se ele entra na brincadeira. A gente tenta quebrar a timidez dele para ele se envolver com a turma. A Ari é aluno do ensino médio regular que também funciona no Gustavo Ritter. Como leva jeito para o palco, faz teatro na escola. Eu acredito que a arte, ela tem seus escolhidos. Não é a gente que escolhe ela. Ela que nos escolhe. E eu acho que a arte me escolheu. E é uma coisa que não tem como eu viver longe, porque é um chamado. Tem alunos aqui que logo depois, quando eles estão no ensino de arte, eles também fazem o ensino médio. Eu tenho vários alunos do ensino médio, na faixa etária dos 14, 15 anos, que também já são alunos ou de música, ou de dança, ou de teatro. Então ele acaba ficando um bom tempo aqui na casa. A intenção da escola é dar oportunidade a jovens de começarem na dança, no teatro, na música. Mas muitos alunos acabam indo brilhar bem longe daqui, literalmente. Nós temos alunos que formaram, que estão em diversas companhias, de Goiás, de São Paulo, Rio. Hoje nós exportamos bailarinos para os Estados Unidos, Alemanha, França, Suíça, África do Sul, Cazaquistão. O Gustav Ritter tem mais de 1.200 alunos nos cursos de artes, mais 150 no ensino médio regular. E está com inscrições abertas até o dia 20 deste mês. De graça. Pode ser a chance de revelar o artista escondido em cada um de nós, e quem sabe até uma carreira internacional. Natália andou por esse mundo, até bater de volta onde começou aos 7 anos, e ensinar os passos desse caminho a outras crianças. Eu vivi muitas coisas aqui dentro, muitas histórias lindas dentro da dança, e estar aqui hoje, dando aula, e passando um pouco do que eu aprendi aqui dentro, para a nova geração, para essas crianças lindas que vocês acabaram de ver, é muito gratificante. O Gustav Ritter é uma escola de talentos. É difícil imaginar que uma Elisa ou uma Mirela, ainda tão pirralhas, um dia vão encantar plateias pelo mundo. Mas é exatamente isso que aconteceu com dezenas de alunos da escola. Essas imagens são de artistas que passaram por este velho prédio em apresentações profissionais, em palcos do Brasil e do mundo. Muito bacana o trabalho que eles fazem. Muito, essa escola é um patrimônio. E para se inscrever no Ensino Médio, o aluno deve procurar a Secretaria do Gustav Ritter, que fica na rua Marechal Deodoro, em Campinas, atrás da Matriz, da Igreja Matriz, lá de Campinas. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. É preciso levar duas fotos, três por quatro, certidão de nascimento, RG, CPF, histórico escolar do ensino médio e comprovante de endereço com CEP atualizado.